Oi meu amor, então vamos lá, ó, vestido Godefest, tamanho 0 Vamos imprimir Ó, vai dar 4 folhas, tá? Vestido Godefest vai dar 4 folhas, tá? Se deu 4 folhas, é esse o tamanho mesmo, tá Débora? Tá? 0 Vamos para o 1 Então o 0 vai dar 4 folhas Vamos para o 1 O 1 também vai dar 4 folhas, ó, mas dá pra ver que ele é um pouco maior O 1 também vai dar 4 folhas Vamos para o 2 O 2 também vai dar 4 folhas, né? Ó, mas dá pra ver que é maior Para o 3 Também vai dar 4 folhas, tá? Tamanho 3 também vai dar 4 folhas Vamos para o 4 agora Também vai dar 4 folhas Vamos para o 5 O 5 O 5 vai dar 6 folhas O 6 O 6 vai dar 8 folhas O 7 O 7 O 7 O 7 também vai dar 8 folhas O 8 O 8 vai dar 9 folhas O 9 O 9 O 9 vai dar 12 folhas O 10 O 10 O 10 O 10 vai dar 15 folhas O 11 O 11 O 11 também vai dar 15 folhas O 11 Vamos ao RN Vamos aos tamanhos especiais 4 folhas O RN Vamos ao P 4 folhas 4 folhas O P Vamos ao M 6 folhas O M Vamos ao G 6 folhas 6 folhas O G E vamos ao último Que é o GG 6 folhas O GG Ok? Então Esses são os tamanhos Do vestido Godet Festa Fácil Impressão Poster Porque a impressão fácil Você não precisa Do Adobe Está atualizado Você imprime até pelo celular Então Esse é o Imprimindo a grade Do vestido Godet Festa Impressão Poster O vestido Godet Festa A modelagem dele é um pouco menor Do que o vestido Godet Normal Porque a saia do vestido Godet Festa É menor Ela é Um Godet inteiro E o vestido Godet O vermelho Ele é um meio Godet E ele é A saia maior Então o vestido Para comportar Aquela saia Com tantas dobras Com tantos franzimentos Ele tinha que ser O corpo maior Porque o velcro Do vestido vermelho O necro O vestido vermelho O vestido Godet Ele abraça A barriga toda Do cachorro E esse vestido Godet Festa O velcro Fecha um com o outro Ele não abraça A barriga toda Ele fecha um com o outro Talvez seja isso Que você tenha Visto diferença Tá meu amor Mas se o dois Não deu para ela Eu faço três Que vai dar Tá bom Beijos